A peça que vamos desenhar hoje será na perspectiva cavaleira. Ela possui dupla curvatura com furos. Teremos, portanto, as curvaturas da aba vertical como círculos e as curvaturas da aba da base como elipses. Na VA, a largura é 4. A altura é 6. A profundidade é 5. Como a peça é simétrica pela VA e não apresenta a vista lateral definida, nós podemos definir por qual lateral ela será apresentada. Começamos desenhando, nas proporções, a face principal que está na VA, ou seja, um retângulo de 6 de altura por 4 de largura, onde vamos traçar as curvaturas. Desenhamos o quadrado, onde traçaremos o círculo do furo. Fazemos as linhas fugantes a 45 graus. Pegamos a referência de um módulo e reduzimos pela metade, meio módulo, na profundidade, já que a aba vertical da peça vale 1. Para a aba da base, puxamos as fugantes da aba vertical para a frente. Como são 4 módulos na vista, reduzimos para 2 na perspectiva, pegando as medidas nas partes já traçadas. Para o círculo desta aba, teremos que desenhar uma elipse, cujo centro se encontra no meio desta aba. Para traçar o círculo, pegamos o raio junto às tangências e colocamos sobre as diagonais, de modo a definir mais um ponto de passagem do traço. No fundo, copiamos o arco totalmente visível, igual ao da face da frente. Já, para o arco que se esconde em função da posição, temos que traçar a diagonal do fundo e, entre elas, traçar a geratriz limite entre as curvas. Os arcos da base serão bem abatidos, por causa da grande deformação a 45 graus. Para o arco mais ganchado desta deformação, temos que observar que a geratriz será dada pelo ponto de maior projeção da curva e não pela geratriz limite. Para a elipse, os arcos serão traçados de maneira semelhante aos externos que já traçamos. Para o furo, traçamos a diagonal com sentido de giro do círculo e pegamos a profundidade da aba. Colocamos esta profundidade sobre a diagonal e dividimos o resto com uma reta perpendicular. Esta reta toca a curvatura em dois pontos. O arco da borda do furo posterior começará nesses pontos e passará pelo ponto da profundidade. Podemos ver que a altura da aba da base não permite que vejamos a borda do furo desta aba. Pronto! Agora é só fazer a sombra. Começamos achurando nas faces mais extensas. As hachuras da face lateral, como temos face de dupla curvatura, é uma exceção. Terá linhas mais longas e mais curtas buscando mostrar gradação de cor. Cuide para que as hachuras da face do furo sejam gradativas e tenham a mesma direção da diagonal. Já as da elipse da base serão conforme as suas geratrizes, ou seja, verticais. Pronto, pessoal! Aqui temos uma cavaleira. Capricho no traçado. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto